Vídeo que vou Vídeo que vai Vídeo que vai Vídeo que vou Vídeo que vai Vídeo que vou Vídeo que vai E mais qual é o que é o que é o que é? E... Tente... Mendo... Tudo que voo, Vido que vai Vido 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 que vai, Vido que vai Contra o nosso cobrinho e léga Dona o arraba na deseje Vai, vida que vai Mano e ama se pode de E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.